Ah, tem... Ah, é... Dois... Dois Skev aqui, mesmo. É o posto velho, mano. Eu tô... É, no lugar... Ou seja, eu tô no... Nossa, velho, que mira... Não, não, você tá maluco? Vou arriscar missar minha arma aqui, matando Skev pra troco de nada, você tá maluco? Deixa eu ver onde que eu saio. Nossa, eu tô com uma mira maravilhosa. Vem, ó, dá pra sair por baixo, eu tava pra pular aqui em cima, ok? Vem, onde eu vim aqui. Pula no cantinho e pula depois na... no... na beirala. Pra direita, né? Na beirala. Subimos aqui, ó, Elixir. Nossa, era essa mira, velho. Eu descobri o nome dessa porra aqui, hein. E... ES320, que mira maravilhosa, velho. Nossa, o N7 tá muito forte com essa arma. Tem tiro ali no galpão. Não, tá rolando muito tiro entre eu e vocês. Tá, Pedro, você vai pro posto aí, então? A gente se encontra lá? Opa, Tiffy, tô de balote. Eu acho que eu vi play lá na outra ponta, hein? Tem um cara passando lá no fundo, eu acho que é um cara mesmo. Não, ele é Scammy também. Ele é Scammy também. Não, não, não. Estou passando coisa. É esquerda, é esquerda. Pode ser, estou no trilho do trem. Está no trilho do trem? Estou no trilho do trem também. Estou no trilho do trem. Aí, é vocês, estou vendo. É, nós três juntinhos aqui. Estou do outro lado. Estou do outro lado. Olha pela grade. Ai, coisa aqui. Então você espera aí que a gente chegue aí. Vambora. Vem aqui todo mundo. Vem colado aqui no marco. Ai, ai. Eita. Garrei, garrei. Já machucou o pézinho já? Machucou um pouquinho. Eu tenho... Com a bandagem. É Scammy? É Scammy? Cheguei. É Scammy aqui andando. Girando com essa tos aqui tosca. Pelo jeito vai andar explotando. Tá, a gente só vai extrair então? Ou vai querer lutear? Cara, vamos lutear. É que eu não gosto de ficar dando mole aqui não. Mas se vocês quiserem... Eu vou lá pra torre de sniper lá camperar. Esperar vocês na torre de sniper. Vambora. 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 Vamo lá. Vamo dar a volta. Não, vocês precisam de dinheiro, né? Eu já lutei o galpão do Coco lá todo. Mas vocês pegaram o secret stash. Não, não sai pra mim não, no Fax. Isso aí é lugar ruim, no Fax. O Patif saiu aqui, velho. Não, a gente tá de scav, mano. Ah, tá. O Patif tá de sniper. Bom, tá bom. Então, vocês pegaram as stash secretas lá atrás? Não. Então vamos pegar as stash secretas, porra. Não, eu espalhamos junto com você, porra. Não, o Pedro. A pergunta foi direcionada pro Pedro. Eu falei vocês, mas foi o Pedro. Nem sabia de stash secretas lá. Então vamo lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem três aqui. Antes de sair daqui, tem que pegar pelo menos essas três. É, que é ali atrás, debaixo dos canos e o outro, as outras eu não sei. É, tem essa aqui nessa parede mesmo que a gente tá. Vem correndo nela até o fim que tem uma. É, no cantinho lá. E nessa, do outro lado tem uma também, né? Eu vou sair aqui e pegar de fora. Vamo que eu já consigo ensinar pra vocês a rota de loot desse mapa aqui também. Eu não sei, alguém já foi embora. É, pega de fora aí no Fax, beleza. Quem tá comigo aqui, ó. Vem aqui, ó. A última árvore aqui, ó. No fundo, ó. Olha que sacanagem. Cadê? Lips, tá aqui? Vamo lá que eu vou te levar pra outra, Lips. Aí você vai seguir a ideia por essa parede. Eu sei do outro ali que bastou os canos. É, tem um dos canos e tem mais um aqui. Ó, tem um broken LCD aqui que eu não consigo pegar. Tá aqui. Isso aqui é a outra. Nossa, peguei um WD-40 grande. Um F-Cond. Já valeu a run já se eu conseguir sair. Um F-Cond já valeu não. Lips, é por aqui. Eu nunca achei esse de primeira, mas ele é uma moita aqui por trás, velho. Eu acho que é essa primeira moita aí que a gente passou. Tem que olhar bem nela. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, Lips. Aqui, ó. Bem no chão aí, ó. Tá? Esse é o do secreto. Tem aquele ali dos canos também. Vocês tão lá no fundo, lá? Olha o dos canos. Vem, mostra, Battlefield, que eu não conheço. Você tá vindo aí? Você tá seguindo... Ih, não tem porcaria nenhuma aqui, velho. Nada? Então eu também tenho luteado. Mostra o dos canos, Battlefield. Eu tô na estrada aqui. Cadê você? Atrás de você. Tá, então vem aqui, ó. Vou esperar vocês aqui, tá? Pode esperar. Tá bom. Pedrinho, você vai vir aqui. Aí você vai pular aqui, no cantinho. Virar de ré. Tá aqui embaixo, ó. Olha só. Eu nunca ia saber. Nossa, eu perdi muito o loot, porque eu passei muito por aqui. Eu não olhei porra nenhuma. Esse aí quase sempre tá luteado. Esse eu achei que você realmente já sabia. E aqui dentro tem o corpo e as duas caixas de arma. Eu não sei se vocês lutearam, mas eu vou conferir. Pedro olhou as duas, né? Ah, olhei, olhei. Tá, o corpo, além do loot dele, sempre tem um loot atrás dele também, que é a chave. E aqui no final do corredor do corpo, tem um armário azul e esse armário também, às vezes... Sobrou uma pistolinha aqui. Se alguém não tiver pistola, pode levar. Eu preciso, hein? Isso. Esse lootinho tem uma pistola. Tem bastante coisa até, mas nada de bom. Foi isso que eu não peguei. Ah, pegar, né? Lixo é lixo. As duas caixas de arma tinham... Eita! Veio um rifle, uma mira térmica pra mim. Caralho, essa mira, se for o que eu tô pensando, pode valer até milhão, meu parceiro. Olha aí, olha aí, olha aí na... Deixa eu ver, abre aí. No meme. Não tenho certeza, mas é possível. Terminal rifle, possível que beirei milhão, velho. Não tenho certeza, não. Deixa eu ver qual é o meu extraction point. Opa, lá que eu dei aqui, vai começar a botar aqui pra fora. O rifle é suave, né? E trailer park. Algum de vocês tá parado ali no meio do nada? Trailer park é meu também. Eu. Eu, 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 eu. Ah, tá. Vambora, vai. Opa. Contrei o scav aqui saindo um bagulho aqui, irmãozinho. Que susto. Onde é que é o rough checkpoint? Rough é... Pulando aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Achei. É perto do trailer park, tudo é lá do outro lado. É. A minha é em qualquer, na real. Vambora. Old road gate. Old road gate que eu nunca lembro, velho. O meu... Old road gate é no dorms, ô. No dorms. Isso aqui é um scav aleatório ou é você no fax? O que tá seguindo vocês agora... Tô com 12 na mão. Tô com 12 na mão. Sou eu, sou eu, pô. Tá parado lá, começou a andar junto, né? Eu, ué. Temos um scav sentado aqui. Old road gate é no dorms. É, nos dormitórios. Mano, eu tenho que dar uma volta muito. É lá no trailer park. É. Bom, vamo lá, que eu tenho a caixa dali. Eu tô indo pro loot. Quando vocês lootarem tudo aí, vocês avisam. Eu já tô full. Eu já não tenho mais espaço pra nada. Também não. Eu tenho, mas honestamente, eu só quero tirar essa arma e essa mira aqui desse mapa do caralho. Tá, vamo sair ali, vô. O de road gate, traz os dormitórios. Onde é que é a sua, Patif? O de road gate. Então, a minha junto com a sua aí, Pedro. Ô, trailer park? Tomo dois squad aí. É, trailer park. Dois squad e dois. Tá, tá bom. A gente vai dar a volta no mapa inteiro, o Elipse. Não, suave. Eu tô chegando nas três aí. Eu tomei uma granada tão bonita aí esses dias, Patif. Sério? Que dói meu peito até hoje. O suco que eu tomei. Aqui, rapaz. Mano, se o schedule de boss estiver no posto, eu arrisco em matar. Ah, é verdade. Você pode matar de sniper, né? Quer tentar dar uma olhada? Ah, não custa dar uma passada lá, não. É bom que se a gente passar no posto, pra mim é mais fácil. Pelo posto nunca é fácil, Pedro. Eu vou jogar real. Não, não, não. Não, não, não. Porque o caminho é mais fácil pra chegar no... 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 No Ruaf. Esse aqui é mais seguro. Eu to cortando meio que na... Ah, não. É depois do trem, né? O posto. Eu sempre me perco. Ah, não. É por aqui. É por aqui, ó. Eu to indo pra aquele... Pra aquele... Pra aquelas barreiras azul lá. Que tem um posto médico aqui em cima das montanhas. Tá. Na torre. Tamo aqui também, na torre. Tamo todo mundo junto. Falou pra que você acha que tá mais pra trás aí, mas tá todo mundo pra trás. Tô chegando já. Tô atrás de alguém aqui. Tô no posto médico aqui. Tô no posto médico aqui. Tô na torre. Tô na torre. Tô na torre. Cheguei na torre. Tô na torre também. Tô na torre também. Tô na frente do caminhão. Tô na torre. O legal do Patif fazer um meme com o BS dele é que nunca tem como não saber qual é a tela dele, né? É então. É o pior, né? Tem uma bundinha de arma aqui. Alguém quer? Lápis. Alguém tem coisa? Eu vou lutear a caixa de arma ali no meio do bagulho. Tá, o posto tá aqui. Viu aí, P. Chief? Tá, ele tá, ele tá, ele tá. Quer tentar? Mano, então, é quatro caras, muito bolado, mas com equipamento muito forte. Tentei o primeiro já. Boa. Eles vêm pra cá? Tem um na frente do caminhão, eles vão ficar me procurando. Tem que ficar de olho, velho. E tipo assim, eu já vi um ali que tá com uma arma full atati já, bolete bolado. Eu tô sem arma ainda, eu vou pegar. Tem um corpo ali perto. Não, dá pra lute pra cada... É que isso é o boss e quatro... Quatro... Barulho de ferro aqui. Barulho de ferro. Alguém pisou no ferro? Eu pulei, eu pulei a grade agora. Ah, tá. Beleza, eu vou... Cadê vocês? Eu e o P. Chief tamo aqui na pedra. Eu vou abrindo pra direita porque eu preciso ter visão. Tá. Mas eu vou abrindo. Vamos indo, vamos indo. Tá, suave. Então vamos junto então. Beleza, bem vindo. Matei o high ground. Um dos corpos ali, ó. Ah, eu posso atirar os caras, mano. Achou mais um? Ainda não. Não, um dos corpos tá ali na frente. Aí depois a gente divide o loot dos capangas. Os capangas que tem equipamento. O Skab Boss tem uma arma rara. É da hora. Mas ela é fo... Ela é zoada, mas ela é... Tipo, vale uma grana. Eu vou pro trilho porque eu quero a altura aqui. Ele escorri, tá? Eu que tô atrás de você. Eu tô atrás dele aqui. Tá atrás do mundo aqui. Faz o perímeno aí. Eu consigo dar tiro também. Não tão de longe que nem o P. Chief. Visão, P. Chief. Cara, nenhum visual de inimigo aí, não. Abri. Ih, eu atravessei um negócio aqui. Do lado do poço, já. Será aquela saidinha do poço? Sou eu aqui? Tá. Cara, eu acho que mataram um Skab Boss, velho. Deve ter aquele de ser um Skab solto que eu... Eu emocionei, pensei que era... Mas que ele tava com uma arma muito forte. Pô, tem quatro caras aqui, galera. Aonde? Ah, não. Ah, não. Entendi. A tela do Pedro tava largada pra mim. Jesus, quase enfartei. E aí, vamos chegar lá ou não? O que vocês querem fazer? Tô vendo um Skab lá no meio da rua. Velho, dá pra colar no posto, hein, mano. Vamos colar no posto, vai. E o top. Vai lá, vai lá. Eu vou dar cover de longe aqui, vai lá. Se aparecer, só pega a cover e ele me dá a cal que eu mato. Tá tocando as pedras já. Chegando no carro. Ai, que susto. Eu achei que era um... Tem alguém ali no posto já? Algum de vocês tá ali no posto? Não. Então eu acabei de ver mais um ali. Peguei mais um daí do posto. Boa, boa. Tô ouvindo, tô ouvindo. Peguei mais um. Tá, tem dois atrás ali do Jeep. Quem tá? Alguém no posto ali, né? O container azul, alguém que eu tô vendo. É, um azul, tá o azul e o Leap azul. Eu tô atrás da ambulância. Tô com você, Pedro. Se tiver cara, deita aí me dá a cal. Não vejo. Cara, se o boss estivesse vivo, já tava metendo granada em nós, não tá? Então, tem vezes que ele vem com granada e tem vezes que ele vem sem. Vou aproximar com vocês também. Acho que é melhor você ficar daí, hein. Alguém no container azul? Não, vamo aí. Eu, eu, eu. Tá, tô atrás de vocês aqui. A gente tá nessa parte toda aqui. Aqui na esquerda do posto, na esquerda do posto. Tem, tem, tem. Ó, tem atrás da vão, Patife. Da vão branca ali. Tira em mim. Tira em mim. Errei. Tá atrás da ambulância. Morreu. Matei, matei. Tô recarregando, hein. Caralho, ele sentou meu braço. Tira em mim. 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 O cara não tá, velho. Tira em mim. Tira na mochila, velho. Eu tô entrando no posto agora. Matou algum aí dentro, Petfim? Não. Tô vendo só se o Skiave Boss não tá aqui mesmo. Acho que ele não tá, não. Mas tá limpo, mano. Se é real. Ou dá uma olhada no loot lá de trás. Tá. Se algum deles tiver um revólver amarelo, aí vocês já sabem que é o Skiave Boss. Mano, é engraçado que parece muito que é um capanga dele aqui, mas acho que não é não. É... Onde você matou os caras, Petfim? Cara, eu matei dois na porta, aquele atrás da ambulância e eu não foda. Tem um cara aqui luteando. Alguém tá luteando aqui. Só eu, só eu. Nossa, tô todo arrebentado, irmão. Vou entrar no posto. Não, dá uma olhada no posto aí que tem spawn de bateria de carro aí dentro. Ah, o que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Cara... É... Tô com... Ele tá sangrando. Sangramento, velho. Sangrando, tô. Tem que curar antes que ele morre aí. Ih, aqui ó. Bandagem. Aqui, ó. Bandagem no chão aí, ó. Obrigado. E AI-2 aí, ó. A arma bolada que você viu, Petfim, era uma saiga. É, saia com uma mira. Usa a bandagem e depois o AI-2. Você já pegou a bandagem? Que a mira me enganou muito. Caraca, mas essa mira... Aí usou a mira é gostosinha, né? Caraca, viado. Essa mira é uma delícia. Bom, beleza, gente. Pra mim, dá pra ir pra saída já. Já foi uma coisa que foi divertida. Agora... Agora foi bom. Eu tô na frente do posto. Eu tô na frente do posto. Eu tô na frente do posto. Eu também. Tô indo. Já tô saindo já. Tô lá pelo campo. Tô lá pelo campo. Tá atrás de vocês. Filhos do trem. Vambora. Vamos já pelo muro da direita lá, que eu não quero treitar não. Vamo ver. Ó. Fazer o seguinte, Lips. Vai sair aqui. Vai... Atravessar a ponte do trem ali. Patifessor mandaram aqui, ó. Que vai entrar à esquerda. Que é? Patif é meu sensei, galera. Porra, eu sou o único que joga mais tempo aqui, mané. Os caras... Os mofax ainda foram dos fáceis de ensinar. Porque pelo menos ele já mandava o drone. Os caras tive que ensinar tudo, véi. Do zero. Ah, os caras estão no mesmo nível que eu tava quando comecei de novo. Faltam 10 minutos, Lips? Não, 10 minutos assim. Patifessor. Os caras mandaram aqui, ó. Patif. É, eu sei que apareceu aqui. Profetife. 10 minutos é muito tempo. Profetife é bom também. Vou lutear. Ah, tá aberto aqui. Já luteado, já luteado, já luteado. Falando mureta e vambora, mano. Cuidado com a cabecinha aí, mano. Cuidado com a careca aí, mano. É. Eu já tinha um arame não. Tem uns caras aí do outro lado, Lips cortais. Não sei se você tá agrado ou não. Tá bom. Porta aberta. Olha lá, isso aqui é um lugar legal também de camperar, velho. Deixa eu pegar o cara aí. Não, tá agrado. Aqui que tem a aérea farfada, tem que dar a volta. Nossa, mano. Eu tenho um nervo nesses AP. Ô, a gente tem que fazer uma run aqui dentro, qualquer hora. Eu faço. Tem missão daqui. Eu vou começar as missão daqui, filho. Atreve, 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 atreve. Beleza. Você é vergonha da confesão. Eu usei errado adiante, mandando isso aqui, ó. Tem como não ouvir? Ah, não. É isso aqui, ó. Ficar a sua boca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha a porta ali aberta, ó. Que medo. Tô mirado nela. Aham. Tô mirado nela também. Caraca, mano. Só pra dar uma pavora. Só pra dar uma pavora. Ai. Que susto. Eu susto em mim. Aqui do outro lado da porra do mapa, velho. Não. A arma que eu tô é ruim. Eu pensei que boa. Boa arma, hein, velho. É boa, mano. Vai tomando um, mano. 30 mil essa arma. É que a mira é muito foda. Tô com uma mira... Mano. Ai.